Os Meus Olhos Estou perdido nesse feitiço, baila comigo junto ao meu corpo Tu me deixas louco, louco para te amar Estou perdido nesse feitiço, baila comigo junto ao meu corpo Tu me deixas louco, tu me deixas louco O seu toque é magia, que incendeia a paixão O seu perfume fascina, este meu coração O seu corpo me encanta, sua cintura é um lar Quando baila na rua, eu só quero cantar Estou perdido nesse feitiço, baila comigo junto ao meu corpo Tu me deixas louco, louco para te amar Estou perdido nesse feitiço, baila comigo junto ao meu corpo Tu me deixas louco, tu me deixas louco Solamente o teu sorriso me encanta Uma menina, uma vieja e uma santa Mas é amor, tudo o que te digo Esta noite vem comigo é paraíso Seu corpo me encanta, sua cintura é um lar Quando baila na rua, eu só quero cantar Estou perdido nesse feitiço, baila comigo junto ao meu corpo Tu me deixas louco, louco para te amar Estou perdido nesse feitiço, baila comigo junto ao meu corpo Tu me deixas louco, estou perdido nesse feitiço, baila comigo junto ao meu corpo Tu me deixas louco, louco para te amar Estou perdido nesse feitiço, baila comigo junto ao meu corpo Tu me deixas louco, estou perdido nesse feitiço, baila comigo